. Será, meu Deus, que é esse mesmo meu destino? Ser imigrante, Sérgio, é muito duro. E é sempre muito mais duro num país que colonizou. A Europa, por ter tido colônias, ela invadiu e não gosta de ser invadida. . Pois é, rapaz, o que você vai fazer agora, hein? . 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 Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Que isso? Perdemos a carona no Portugal. Sérgio, eu tô andando na atriz do trem, rapaz. Que isso, cara? Ô, velho, ele tava vendo trem, não. Quando eu pus os pés em Lisboa, o rapaz olhou o retrato no passaporte, eu falei bom dia, nem resposta. Batei o carimbo e mandou subir. Fazer, hoje a gente continua a conversa aí. Sou brasileiro. Tá preenchida? Obrigado. A Bragança é lá pro lado do Norte. Vi que não tinha ninguém no balcão, achei perigoso. Alguém pode entrar aqui, roubar alguma coisa. Eu me deixo no Brasil pra lá. Não, calma aí. E você, trabalha aqui? Faço companhia pros clientes. E ganho um porcentagem nas bebidas. Gostei da flor também. Ah, é? Minha mãe sempre dizia que tinha se mudado pra melhorar de vida. É isso. Deja junto com Portugal. Hum? E quente jovens pro resto da Europa. É isso. Deja junto com Portugal. E quente jovens pro resto da Europa. É isso. Sim. Não. Não. A gente já entra junto com Portugal.